E aí, galera ligado no YouTube, aqui quem fala é o Locke E hoje estamos aqui no minigame novo aqui do Cubicraft, galera Que é um caos com cajados encantados, cara É o Harry Potter aqui na veia Mas é isso, gente, vamos deixar aquele like boladão aí, mano Vamos deixar aquela voadora no like aí pra esse minigame épico Mano, eu tô postando vídeo todos os dias, então se você quer apoiar o canal Já deixa seu like, galera, comenta aí Porque isso aí ajuda pra caramba, incentiva pra caramba O pessoal que produz conteúdo no YouTube Então fica o vídeo, galera, que ficou bem MagiClick Pronto, galera, estamos aqui já na partida, cara Nesse mapa aqui chamado Western, né, cara Que é um mapa de Faroeste, né, cara Muito bacana E como que funciona, galera, esse mapa aqui de caos com o Lucky Block, cara É um caos normal que você tem que matar os outros Só que a única diferença, galera, é que tem Lucky Blocks, cara Uma única diferença não Essas Lucky Blocks aqui, galera, elas não dropam itens normais Não, elas dropam itens normais também Mas o diferencial dela, galera, é que elas podem dropar cajados encantados, cara Como esse cajado aqui que ele tá com slime muito bacana, galera E ele é... Essa, mano, essas Lucky Blocks são muito OP, cara Muito doidas Mas vamos lá, galera A gente já tem bloco aqui pra cacete A gente pode fazer agora comidinha pra gente não ficar com fome Porque nesse servidor aqui a gente vai ficar com muita fome, cara E isso não é bom ficar com muita fome Vamos fazer uma crafting table aqui já Marota já E já coloca no chão E já faz nossa comidinha aqui Já transforma em trigo E faz pão, pão, pão na chapa, mano Pão na chapa que é bom demais, mano Vamos lá, pão na chapa Boa, boa, galera Fizemos sete põezinhos já Já tamo muito bem, galera Agora a gente pode rushar pro meio Ah, mano, aquele cara ali quer dar de trouxa, mano Ei, amigão, quer dar de trouxa, amigão Cai aí, então, trouxão Cai aí, trouxão Já matamos um já, galera Já levamos um pra vala Já vamos rushar pro meio Porque no meio, galera Tem Lucky Block a rodo E Lucky Block a rodo, cara É abrir Lucky Block pra cacete E pegar várias, várias encantadas E que isso é muito bom, cara Tem Lucky Block aqui já Aqui em cima já Porque é do costume, galera Só que aqui os Lucky Blocks não são tão boas assim Já tem um cara ali, ó Já tem um cara ali, ó Mano, esse cara ali Ele é o quê? Ele é o... Mano, é o... Mano Morre aí, amigão Mano, morre aí, amigão Ih, amigão Ele tá aqui embaixo, galera Ele tá aqui embaixo Quebrando as coisas Vamos tacar o Slime ali? Não, o Slime caiu, mano Ele quer que a gente pule aqui, galera A gente pode até pular, galera Que a gente tem picareta aqui, ó Pra gente quebrar aqui, ó Vamos quebrando aqui Vamos quebrando Vamos quebrando Vamos quebrando Ah, é? Amigão Então cai aí Então cai aí, amigão Então cai aí, amigão Cai aí, amigão Cai aí, amigão Cai aí, amigão Morre aí, amigão Nossa, galera Ele tinha item bom, cara Ele tinha mais varinhas Encantadíssimas E aí, tudo bom, galinhas? Vocês viram a morte dele aí? Vocês viram? Vocês estão felizes? Tamo sim Essa foi a voz da galinha, galera É, foi uma voz muito esquisita mesmo Mas foram as vozes que elas fizeram Vai, vamos lá Vamos subir aqui, galera É... Já matamos dois aqui Ainda tem player pra cacete ainda Então vamos tomar cuidado, cara A gente tem que tomar cuidado primeiramente, né? A gente pode ir praquele lugar ali Só que aí o problema É que a gente tem que tomar cuidado Provavelmente deve ter alguém Por aqui perto A gente não pode tomar flechada, cara Vamos já subir aqui já Já vamos pular aqui já E vamos abrir essa lucky block aqui Pra ver o que que vem Veio itens bons, mano Tem um blazer ali, mano O blazer é a coisa mais chata nesse servidor aqui Simplesmente é chato pra cacete, blazer, cara Mano, tomara que ele não me veja Vamos já pular pra cá Porque aqui é mais seguro, né? Vamos comer pãozinho Comemos um pãozinho aqui Vamos acabar com a nossa fome Eu acho que já tem gente no meio Isso é coisa ruim Mano, vem poção pra cacete aí É bom demais Essa expulsão Vem mais uma varinha Essa varinha aqui é de visibilidade É... Vamos ver o que a gente tem aqui de bom, cara A gente tem... Não muita coisa Mas a gente tem algumas coisas boas, né, cara? Que a gente pode utilizar aqui no nosso PVP A gente pode ir pro meio, cara Mas o meio, ele é muito disputado, né? Como sempre todos os meios de escarose Mas vale a pena a gente vir pra cá, galera Ele não tem ninguém aqui, cara Incrível que pareça Eu tô achando alguma coisa estranha Vou dar uma rodeada aqui, cara Porque realmente tá muito estranho isso aqui Não tem ninguém nesse meio? Como assim, galera? Era pra ter alguém aqui Porque as Lake Blocks não estão mais aqui, cara Então alguém passou nesse meio aqui, cara Esse meio doido A gente podia fazer alguma coisa de gold, né, mano? Sei lá, mano Tô pensando em fazer alguma armadura de gold Porque a gente tá sem armadura nenhuma E a gente vai tomar só um caneco Que a gente morre, mano E eu não quero tomar só um caneco, não, mano Eu quero sobreviver A gente pode ir também ali E tentar a sorte com alguma Lake Blocks boa, né? Então vamos pra ali Pra gente pegar a Lake Blocks, galera Que aqui a função, galera, é pegar a Lake Blocks Nossa, tem um cara ali que fez um casulo De planta lá embaixo, cara Como que ele fez aquilo? Eu não sei, mano Vamos abrir essas Lake Blocks aqui Vamos ver o que vai vir bom, mano Tem um cara ali, galera Já viu o cara ali Vamos ver aqui Mano, vem nada, galera Vem nada de bom, galera Vem nada de bom Deixa eu ver se tem algum bloco de iron ali Não tem bloco de iron Não tem nada de iron Pra gente utilizar O cara... O cara tá aqui embaixo O cara tá aqui embaixo Ih, amigão Deu mole Ah, errei a flecha, galera Errei a flecha Por um tantinho, cara Por um tantinho Eu não acerto aquele cara ali, galera Que é... Mano, ia ser GG, mano Ia ser GG a minha flecha ali agora Mas tudo bem Vamos pegar aqui madeira pra gente fazer Mano, o cara explodiu Mano O que o cara faz isso, cara? O cara quer me encurralar? É isso mesmo? Você quer me encurralar, amigão? Você quer ficar no meio sozinho? Cadê? Cadê? Cadê o... Ah, tá aqui a madeira Vamos fazer aqui madeira craft... Craftada aqui E vamos fazer uma crafting table E... E vamos... Mano, eu acho legal Mano, o cara tá já atacando um negócio aqui, mano Mano, já vou fazer uma defesa aqui Porque esse cara vai ficar chato atacando flecha, mano Isso, me dá flecha aí, otário Me dá flecha aí, otário Me dá flecha aí, otário Vamos lá, galera Vamos colocar a nossa crafting table aqui Do chão E vamos já fazer pelo menos algumas coisas de... De ouro, né, cara? Pra gente não ficar tão fraco E, mano, porque ficar tão fraco aqui Não vai dar certo, mano Então a gente faz uma coisa de ouro aqui Pra se proteger Mano, a gente não tem muito mais ouro, mano Mano, a gente pode fazer pelo menos o capacete, né? Nossa, pelo menos tá quase full bosta, né, mano? Pelo menos... Tão full bosta bonito, né? Pelo menos tá mais forte que o cara ali E tá mais forte que o cara ali Mano, ele vai tentar vir pra cá Pode tentar, amigão Pode tentar... Ó, aquele outro ali vai... Mano, tem dois, galera Tô meio que encurralado Entre dois players, cara Isso é bem ruim, galera Bem ruim mesmo, mano, cara É... Vamos ver o que a gente pode fazer aqui A gente pode tomar a poção de força Vamos tomar essa poção de força aqui Poção de Strange Poção de Strange, galera Puxa pro arco E já derruba aquele cara ali, galera O cara não caiu, galera Caiu Nossa, derrubamos Então a gente... Ó, o cara já tá mirando em mim já ali, mano Já tá mirando em mim, mano Mano, que cara chato, mano Que cara chato, mano Vem cá, então Vem cá, mano Você tem flecha? Eu também tenho, mano Tem TNT? Eu não tenho também, não Mas tudo bem Vem cá, amigão Vem cá, amigão Vem brincar comigo, vem Vem brincar comigo Vem lá, vem lá Vem lá Vem brincar comigo Sandy Júnior, cara Isso aqui é Sandy Júnior, mano Sandy Júnior é cultura Mano, o cara tá mirando em mim, mano O cara tá me rebimbando várias vezes A gente pode tacar um slime ali, galera Pra... Pra chamar atenção Mano, eu errei Eu errei a porcaria de slime Meu Deus do céu A gente pode tacar um raio também? Vamos tacar um raio Mano, o raio também não caiu no mesmo lugar, não Mano, o raio não caiu Mano, o que que é isso, mano? O que que é isso O meu garoto O meu garoto, mano Cara chato, mano Que cara chato Enjoado, galera Faltam dois players Que eu acho que é Mano, eu não sei se conta comigo É, eu acho que conta, cara Mas não sei, cara Vamos lá, galera Já estamos aqui no meio É... Cadê o cara? Cadê o cara aqui, galera? Vamos lá Vamos tentar achar esse cara aqui Cadê ele, galera? Mano, eu não sei onde ele tá Ele tá aqui no meio Mano, ele caiu Ele caiu no buraco aqui, galera Meu Deus, quase que eu caio no buraco dele também, galera Mas é isso, galera A primeira partida aqui foi muito GG, cara É... Vamos pra segunda aqui, galera Vamos pra um mapa diferente Pronto, galera Estamos aqui no mapa forest, cara Mano, já veio sorte aqui, né, galera Esse mapa aqui Que é um mapa muito sapecudo Mano, já veio outro cajado aqui Já vamos quebrar essas melancias aqui Que nesse servidor aqui, galera A gente vai ter muita fome, cara E essa melancia aqui Que vai salvar a gente Sério mesmo, cara É uma coisa de louco Não sei por que tem tanta fome aqui Vamos quebrar essa outra lucky block aqui Veio porcaria de... Mano, Blaze é a coisa mais chata que tem, mano Meu Deus do céu Vocês não tem noção Uma coisa chata nesse servidor É blazer, cara É uma coisa chata É insuportável Mano, eu não sei Eu não tenho palavras de definir um blazer, mano Desse servidor aqui Porque ele fica voando Ele não cai Fica atacando foguinho Mas tudo bem, né, galera É do jogo, né Vamos rushando pro meio aqui Pra gente não perder muito tempo já Vamos rushar pra aquela pontezinha ali Que tem mais uma lucky block E aquela ponte aí Ela leva pra as outras ilhas, né, cara Umas ilhas meio... Sei lá, meio... Eleofórica, mano Mano, veio mais um, mano Pra que que eu quero isso? Vem cá, vem cá Vem cá, amigão Vem cá, amigão Vem cá, amigão Ê, caiu no buraco aí, né, amigo Ê, amigo Acho que alguém se deu mal, né, mano Eu também... Eu posso quase cocair nesse buraco também, amigão Mas tudo bem A vida é assim mesmo, amigo É, a vida é cheia de altos e baixos Cheio de pequenos e... E de relevos É cheio de atitudes e pequenas negativas Mano, é assim mesmo É, a vida é triste mesmo Vamos pro meio já, né, galera Pra gente pegar as lucky blocks já do... Do meio, cara A gente tem bloco já suficiente O problema é que vai ter gente que vai vir pra cá Como aquele cara ali que já tá vindo, ó Ele tava tentando abrir, ó Mano, o outro caiu ali na ponte Ali, bonito também, mano Vamos já pro meio já Porque o pessoal tá caindo de madura aqui, né, cara E eu dei quando... Mano, o que que eu tô botando bloco lá embaixo? Vamos lá, vamos lá, galera Vamos rápido aqui Vamos seguir reto aqui, rapidão Não posso... Não posso perder tempo, galera Não posso perder tempo aqui nessa ponte Porque senão o cara... Ó, o outro caiu ali também Ou foi o Lucky Village Ou foi alguma coisa do tipo Mas alguém caiu ali Vamos olhar, ó Os caras tão ali de boa Quebrando o Lucky Block Achando que tão tudo perfeito E eu tô indo pro meio Ficando farmando Tô farmando Vai Ó, mano Já tô ouvindo um bagulho de explosão, mano Isso não é bom, não Ah, mano Acabou o bloco logo no meio do caminho, galera Eu sou detesto Quando acaba o bloco no meio do caminho Quando não tem bloco pro meio do caminho É chato demais Mas vamos quebrar aqui já Nossa madeirinha Pra gente pegar mais de um pouco de bloco, cara E ir pro meio, cara Eu acho que já deve ter gente no meio Porque eu escutei barulho de explosão Provavelmente quando tem explosão Ou não, galera Ou não Acho que é um cara ali, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Vamos pegar ele por trás Vamos pegar ele por trás Pode ser que a gente pegue ele por trás Vamos lá Vamos pegar ele por trás, galera Vai, galera Vamos lá Vamos lá Mano, aqui Tem um cara aqui Mano, ele vai me pegar por trás, galera Não, não vai não Vai não, mano Vai não Tu não vai me matar, não, mano Tu não vai me matar, não, mano Amigo Você não vai me matar Você não vai me matar, amigo Amigo Eu tô mais esperto que você, amigo Tô mais esperto que você Vamos tacar já Mano, já vamos pular ali pra ele do outro cara aqui Já vamos pular aqui, galera E já vamos derrubar esse aqui, já Ih, amigão Tá de bobeira Tá de bobeira Ih, fica de bobeira não, amigão Fica de bobeira não Cadê, galera? Onde é que falta mais um player? A gente já pode ir pro meio, eu acho Seria interessante Tem bloco Temos bloco pra cacete, galera Tem mais um cara ali vindo ali, ó Doido Vamos tentar tacar alguma coisa nele Alguma magia poderosa do Harry Potter Pode ser alguma coisa assim do tipo, né, cara Mano, a gente tem flecha também Que compara qualquer magia, né Poder da flecha Cara, esse servidor aqui já tô com fome Temos noção Eu já tô com fome Vamos comer essa melancia agora, né E pronto Vamos pro meio agora E vamos torcer pra ninguém Ninguém Bom, tem um cara aqui vindo ali, ó Mano Vamos tacar raio nele Vamos tacar raio nele Vamos tacar raio nele O que a gente pode tacar aqui, galera? Vamos lá Raio Não acertou, pelo menos É... Bota a flecha aqui É... Poção de Strange Toma a poção de Strange É... Mano, o que a gente pode fazer mais? Vamos lá Vamos pular louco nele Porque ele deve tá fraco, galera Ele deve tá abrindo Ele tá abrindo Ah, mano Ah, mano Coitado Mano, buguei no bloco Meu Deus do céu Ah, mano Buguei no bloco Ah, mano Mano, não vou morrer, não Morrei pra você, não, mano Eu tinha bugado no bloco Meu Deus Ele tinha muito Diamond Meu Deus do céu Esse Diamond que vai fazer a nossa festa, galera Vamos tomar cuidado Vamos tomar cuidado Vamos se proteger aqui Vamos fazer uma Crafting Table Ele tinha picareta também, galera Nossa, cara GG, mano Vamos botar aqui a picareta no 1 Vamos já fazer a nossa... Mano, cadê a madeira? Pega a madeira Eu quero pegar essa madeira aqui Pega a madeira Vem Vamos fazer a nossa Crafting Table Calma que eu tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso mesmo Vamos colocar a nossa Crafting Table aqui em cima da flor mesmo E já vamos fazer as nossas coisas de... De diamante, cara Olha só, galera Quanta coisa de diamante que a gente pode fazer Mano A gente vai ficar full Demon já, né, mano? A gente vai ficar full Demon já E isso aqui vai ser bom demais pra derrotar os inimigos, né, cara? Derrotar... Mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô ficando confuso, galera Vamos dropar tudo aqui E já vamos vestir nosso full Demon Elegante Já vamos arrumar nosso inventário É... Deixa eu ver Se tem alguém vindo Nossa, essa galinha Tu me deu um susto agora Tu não tem ideia Vamos lá Vamos arrumar nosso inventário Esse aqui eu não preciso Esse aqui eu não preciso Esse aqui eu não preciso É... Esse aqui eu preciso Esse aqui também eu não preciso Também eu não preciso Também eu não preciso É... Esse aqui puxa pra cá Também eu não preciso isso aqui Esse aqui também não Muito menos isso É... Esse aqui pra cá também Vamos botar essa varinha pra cá E esse aqui pra cá Pronto, galera Estamos já com os negócios arrumados Com as perfeitas ordens Aqui, né, mano, bloco aqui Melancia já não precisa mais aqui E cadê o arco? O arco aqui, né, muito importante ter o arco Pronto, já estamos arrumadinho E já vamos derrotar os três Mano, falta mais três players ainda Falta player pra cacete, mano Ah, mano, eu limpei meu bagulho todo pra pegar mais lixo Depois, bacana, hein, Loki Inteligente pra cacete, amigão Tô jogando e tô pegando Muito bom essa inteligência minha Mas vamos lá, vamos pro meio, galera Porque eu não sei se a gente precisa ir pro meio, cara Mas seria legal a gente ir pro meio também, né Porque a gente podia pegar mais varetas Encantadas ou talvez até mesmo um Ender Peel Pra tentar atacar nos outros caras, né A gente podia ir pro meio mesmo, vamos lá pro meio Vamos torcer pra ninguém tá aqui olhando a gente Acho que não tem ninguém aqui vendo Porque esse mapa aqui é gigantesco Gigantesco não, né, cara Gigantesco, cara, mas vamos lá, né Vamos abrir já aqui alguma Lucky Block Vem cá, Lucky Block, vem coisa boa Vem mais um cajado de slime, né Não é uma coisa boa, mas também não é ruim, né Vamos, também não veio coisa boa Aquelas Lucky Block ali da água é meio chato de abrir Porque tem uma água, né, já tá logo Chato ali de abrir Qualquer coisa não dá pra fugir Veio ferramentas básicas do Minecraft, né, mano Podia vir Ender Peel agora, mano Seria tão bom Mano, isso aqui é bom, hein Isso aqui é um Dragon Rage, mano Isso aqui é bom, hein Vamos colocar no lugar disso aqui, hein Vamos botar... O arco tem que ficar na mão, galera Porque o arco... Ninguém supera o poder do arco, né Porque o arco é o mais... Mano, aquele arco ali era mais poderoso ainda Ah, mano, deixei cair, galera Vamos lá, já vamos achar os players aqui Vamos ver onde eles estão, cara Eles devem estar escondidos Eu não sei onde é que eles estão Mano, esse arco aqui é bom, mano Esse arco aqui é do capirotinho, mano Mano, vamos pegar esse arco aqui que é do capirotinho Mano, quanto mais eu como, mais eu tenho fome Eu não entendo isso aqui Quanto mais eu como, mais eu tenho fome Agora, cadê os caras? Eu não sei Realmente eu não... Realmente eu não sei, cara Onde é que eles estão Não faça a mínima... Ah, esse aqui faz um buraco no chão, galera Esse aqui é tipo um Alank Block Trap, mano Esse aqui é tipo uma tristeza, mano Pão... Pão é bom Porque pão a gente cai no chão Mano, o que que é isso? Mano, tô quase caindo ali de bobeira Vamos abrir essa? Ah, mano, Obsidian Pra que que eu quero isso? Eu não sei, né? Eu não sei, né? Vai, vai, vai saber Mas cadê? Agora cadê os caras? Vamos tentar achar os caras É... A gente pode tentar ali Vamos dar uma olhada Cara, eu não sei Eu não tô vendo a presença de ninguém, cara Tem uns villas ali normal Tem uns caras ali de boa Mano, cadê essas pessoas? Essas criaturas, mano Ah, acho que tão ali Eu vi uma movimentação ali Nossa, o cara tá ali até agora Não acredito nisso, mano Eu também não acredito nisso, mano Vamos pegar ele Vamos pegar ele A gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que ir por ali E ir pela ponte A gente vai ter que se arriscar, mano Mas é pelo bem da ciência, mano Vamos lá Vamos lá, galera Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui E pronto E já vamos... Já vamos pra outra ilha aqui E pronto E já vamos agora pra... Pra tentar matar ele, cara Que ele tá ali atrás O problema é que eu tenho muito medo De cair nisso aqui, cara É um medo absurdo de cair nisso aqui Sério, mano Sério Eu vou andar no shift, mano Que é medo de... Medo, mano Isso aqui... Isso aqui é pra trollar alguém, cara Isso aqui é pra trollar alguém Pra alguém cair aqui E eu já sei Eu já vi muitas pessoas caindo aqui E eu não quero cair aqui, mano Pelo amor de Deus, galera Pelo amor de Deus, galera Eu não quero cair aqui, mano Não quero cair, não Não quero cair, não Não quero cair, não Não quero, não Não caímos, não Nossa, mano É difícil passar ali, hein Quase que a gente cai aqui A gente tá correndo aqui à toa Mano, a cara já tá aqui, já Tô vendo ele aqui Ele tá aqui de boa Ei, amigão Ei, amigão Toma aí, amigão Toma aí o que você merece, amigão Toma aí o que você merece, amigão Cadê, mano? Cadê o cara? Ah, tá aqui Nossa, o cara... Mano Mano, o cara vai me matar, galera Ele vai... Mano, que trouxão, mano Que trouxão, mano A gente não vai morrer, não Mano, a gente não vai morrer, não Vai, sobrevive, amigão Sobrevive A gente tá com poison, galera Mas a gente não vai morrer Que eu vou comer comida Vou comer comida pra gente sobreviver Sobrevive Sobrevive, garoto Sobrevive Nossa, sobrevivemos, galera Acabou a poison É poção de Strange Poção de Sloan Tinha muita poção aqui, né Nossa, o cara tava bem equipadinho, hein Demorou tanto tempo pra morrer Fazer o quê, né A vida é assim mesmo É triste É triste, mano A vida é triste Cadê o outro cara? Eu já não sei mais onde ele tá É... Eu não faço a mínima É... Vamos tentar achar ele Eu prefiro por aqui, galera Porque vocês sabem que eu tenho Um pouquinho de medo De passar naquele negócio ali Que é meio ruim Meio arriscado, mano Eu não gosto, não Vamos por aqui Que aqui é mais seguro É... Eu não sei onde os outros caras estão, cara Eles tão se escondendo do mapa, né Falar a verdade pra vocês Eles tão realmente se escondendo E eu não sei onde eles tão Caraca Mano, galinha Fala pra mim onde eles tão, galinha Fala, galinha Não quer falar, não? Tudo bem, então, galinha Você não precisa falar nada Você é uma galinha muito bonita Pra... Pra... Pra ser bonita, assim Desse jeito Não sei mais o que eu tô falando, mano Os caras tão sumindo tanto, mano Os caras tão... Sei lá, mano Fugindo tanto nesse negócio aqui, cara Que eu tô... Bem bolado, galera É... Vamos passar de boa Eu já sei jogar isso aqui, já Já sei jogar isso aqui Já aprendi Já aprendi de... Mano, comer marmelancia aqui Que melancia sempre é bom, né Cadê os caras, mano? Ah, mano Esse aqui mapa é muito grande, cara Não dá pra ficar procurando os caras, assim Os caras ficam no shift, mano Aí não dá, né, galera Realmente não dá, cara Esse mapa aqui é gigante E os caras, sei lá, mano Eles somem Desaparecem Eu acho que a gente matou todo mundo do servidor Até agora Todo mundo do servidor, não Do mapa, né E eu não acho os caras Os outros caras Não acho, não acho, não acho Eles devem estar no shift Alguma coisa do tipo Cara Cadê vocês? Au, mano Cadê tu, mano Cadê tu, mano Vamos atravessar aqui de novo, né, galera Nossa Quase que a gente cai aqui Vamos lá, galera Vamos lá Vamos sempre Olhando aqui pros buracos Essa água aqui Ela é ruim Ganhamos, galera Nossa, mano Que trouxão esse cara, mano O cara se escondeu o jogo todo, mano E a gente ganhou agora Mas, cara A gente jogou bem, né, cara A gente matou quantas pessoas Eu já tô Eu acho que eu já perdi a conta, cara De tantas pessoas Que eu matei nesse jogo aqui, galera Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse jogo aqui Esse minigame novo, galera É um minigame muito bacana aqui No Cube Craft, cara É um Caótico Lake Block Como vocês viram Com uns cajados encantados É muito bacana Jogue Mas ele é meio vazio, né, cara Ele não é muito cheio, não Os mapas são meio vazios E você vai ficar um bom tempo esperando pra jogar Mas é isso Se vocês gostaram do vídeo Não deixe Não deixe, mano Como assim, mano Não esquece de deixar aquele like aí, galera Aquela vó adora no like Curtir a fanpage do canal Me seguir no Twitter, galera Que é uma coisa muito importante, cara Que a gente tá usando agora Uma hashtag Lock20k Lá no Twitter, cara Se você quiser Usar essa hashtag, cara Eu vou agradecer muito E aí você me manda Alguma mensagem lá no Twitter Que eu vou dar um retweet Vou curtir E, mano Vamos trocar uma ideia pelo Twitter, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de ver os últimos vídeos da semana É isso Beijo no vídeo de vocês Até mais Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri